Tomei um processo dele, sabia? Mentira! Tomei um processo dele. Que eu desconfio que não seja dele especificamente. Processo de quê? Eu tirei um sacro... Mas, irmão, coisa idiota, coisa idiota. Eu tirei um sacro. Boa essa história. Eu tirei um sacro do Instagram. Ele faz uns negócios no Instagram, ele faz umas danças e tal. Ah, não vi, nunca vi. Que eu tenho a nítida impressão de que ele já não tá mais ali. Que ele já foi embora. E eu fiquei brincando que, na verdade, eu criei uma história de que o Didi, na verdade, ele foi sequestrado. Ele tá num cativeiro em Atibaia. E aí ele fica fazendo dancinha. Ah, isso é bobo. E aí tem alguém ganhando muito dinheiro com as dancinhas do... Uma idiotice. E aí ficaram indignados e falaram. Processaram e tudo mais. E eu ganhei o processo do Didi. Ainda ganhei. Claro que ganha, lógico. Eu acho que eu ganhei. Talvez o meu advogado assista aí. Mas ele não tem mais condições físicas. Eu não teria coragem de pedir isso a ele. Nós já conversamos por telefone. Eu falei, pô, porque a minha ideia era quando voltasse... Porque eu me esqueci do protocolo. A minha volta ia ser eu e ele no banco. Ah, ia ser muito sensacional. Eu falei, ia dar 40, 50. Que isso. Mas aí tem o chamado protocolo, né? Que a gente não pode chegar um metro e meio de perto. É um por vez no estúdio. Mas Carlos Alberto, eu sei que é uma coisa muito louca pensar nisso, mas... O Renato Aragão, no Rio de Janeiro, com uma camerazinha e você no banco da praça, já seria maravilhoso. Eu sei que foge muito do formato. É, não pode. Você não gostaria dessa ideia. Mas, pô, ver vocês dois juntos ia ser incrível. Eu tenho ciúmes naquele banco. É, imagina. Eu tinha ciúmes naquele banco. Você não faz ideia. E aí, hoje em dia você tá com 87, né? Daqui a 36... 85. Daqui a 36 anos, talvez você tenha que parar de fazer a praça. E aí alguém vai sentar naquele banco. Alguém vai sentar naquele banco. Mas você pretende deixar o banco pra alguém? Ah, não. O sonho do Marcelo é sentar. Mas eu não desejo esse mal a ele, não. Por quê? Porque é muito peso. É ser neto do Manuel de Nóbrega, que fez 14 anos de praça. Filho do Carlos Alberto, tá com 34 anos de praça. Entendi. Marcelo tá com 58 anos. Ele teve um infarto, ele teve oito paradas cardíacas. Ele não tem. Aí, Fábio Rabin, talvez você já ia deixar pra você. Não chegou antes, chega pra sentar no banco. E, aliás, ele faria isso muito bem aí. E aí, Fábio Rabin, talvez você já ia deixar pra você.